que deflagrou hoje de manhã a primeira fase da operação polícia smurfing com o objetivo de coibir o crime de lavagem de dinheiro e bloquear patrimônio de um dos maiores grupos criminosos dedicados a esse crime aqui no nosso estado. Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão nos municípios de Florianópolis, São José, São Francisco do Sul, Criciúma, Araquari e Joinvilha. A investigação apurou a movimentação mais de seis milhões de reais nas contas dos principais suspeitos nessa operação. Entre os alvos estão familiares de detentos e ex-detentos, além de um advogado contando com a presença de membros da OAB. Você vai acompanhar desdobramentos dessa história no Cidade Alerta Santa Catarina. Deixa eu te dar um recado agora, hein? Carnaval tá aí, né gente?